Se você resolveu pedir demissão e quer saber quanto vai receber, esse vídeo é pra você. Aqui você vai aprender quais os seus direitos e como calcular sozinho, sem precisar gastar pra alguém calcular pra você. Isso é pra você não ser enganado. E eu ainda vou explicar como fica o aviso prévio. Até se você pode não cumprir se já arrumou outro emprego. Quer saber também qual prazo a empresa tem pra pagar e entregar os documentos? Então vem comigo. Não querer mais trabalhar na empresa é um direito seu. Se você pedir demissão, a empresa é obrigada a aceitar. Mas no pedido de demissão, você perde alguns direitos. Sabia disso? Então, se você ainda está decidindo se vai pedir demissão, vai um conselho importante. Não peça demissão sem antes assistir esse nosso vídeo aqui e tomar a melhor decisão. Ele vai ensinar pra você se o seu caso é realmente uma opção de sair da empresa ou se é caso de pedir uma rescisão indireta por culpa da empresa. O link desse vídeo vai ficar aqui embaixo na descrição pra você ir lá assistir depois. Vamos falar sobre os documentos. Já ouviu falar do termo de rescisão? Ele é o documento que a empresa precisa entregar quando termina o contrato de trabalho. Ele é bem conhecido como TRCT, Termo de Recisão do Contrato de Trabalho. Ele é como se fosse o recibo do último mês trabalhado, só que pagando todos os direitos que estavam pendentes. Quer ver alguns exemplos? Férias, 13º salário, banco de horas, saldo de salário, comissões, bônus, PLR e até indenizações como a do PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. E falando nele, se você quer saber mais sobre PDV, tem esse nosso outro vídeo aqui. Mas o link dele vai ficar na descrição pra depois que você terminar esse, ir lá e assistir ele. E eu já vou avisando que no pedido de demissão você não vai receber nenhum documento para sacar o fundo de garantia, porque você não tem direito a isso. E muito menos a multa de 40% do fundo de garantia. Também não tem direito ao formulário pra pedir o seguro-desemprego. Eu quero mostrar pra você o termo de rescisão pra ensinar cada verba que você tem direito a receber. Calculando uma por uma. Mas antes eu preciso mostrar quais verbas você tem direito. E a primeira delas é o aviso prévio. Mas ele é um direito seu e também da empresa. Quando você pede demissão, tem direito de trabalhar no aviso prévio. E a empresa também tem direito de exigir que você trabalhe no aviso prévio. Porque ela foi pega de surpresa e ela precisa se preparar pra colocar alguém no seu lugar. Só que a empresa também pode querer que você não trabalhe no aviso prévio. E nesse caso, ela vai ter que pagar ele indenizado pra você. Tá certo, Bruno. Mas e se eu não quiser trabalhar no aviso prévio? Aí a empresa tem o direito de descontar o valor dele na sua rescisão. Mas mesmo se eu já tiver outro emprego? Mesmo assim. No pedido de demissão, é assim. Essa é uma dúvida muito comum. Mas tem uma situação que você pode escolher não cumprir o aviso prévio. E eu explico isso em detalhes aqui nesse vídeo. O link vai ficar aqui na descrição pra depois você ir lá e aprender como funciona. Mas você sabe quanto tempo é de aviso prévio? Funciona assim. Normalmente, para cada ano trabalhado, você tem direito, além daqueles 30 dias mínimos, a mais 3 dias. Então, se você trabalhou 10 anos na empresa, vai ter direito a mais 30 dias de aviso prévio. Só que a lei limita esse período de aviso prévio a, no máximo, 90 dias. Só que quando você pede demissão, não tem direito a mais do que 30 dias. Então, anote aí que esse é um direito a menos comparando com a demissão sem justa causa. Eu tenho certeza que você já sabe que no período do aviso prévio, normalmente, você escolhe se quer trabalhar 2 horas a menos todos os dias ou não trabalhar nos últimos 7 dias. Então, pode anotar que esse é outro direito a menos. Quando você pede demissão, tem que trabalhar os 30 dias e o horário inteiro. Porque foi a empresa que foi pega de surpresa e tem que ter tempo pra procurar uma outra pessoa pra colocar no seu lugar. O que você não pode fazer é deixar de ir trabalhar no aviso prévio, quando no aviso de demissão não está escrito aviso indenizado. Senão, a empresa pode descontar isso de você. Tem casos em que a empresa manda você trabalhar no aviso e depois o seu chefe fala pra você que pode ficar em casa. Só que ele não dá nenhum outro papel dizendo isso. Preste atenção. Se a empresa mudar de ideia e não quer mais que você trabalhe no aviso prévio, ela precisa dar um outro papel dizendo isso. Ou pelo menos, pegue isso por escrito do seu chefe no WhatsApp. Porque não vale nada só falar. E depois, ainda podem dizer que você é que não quis trabalhar no aviso prévio e desconta na sua rescisão. E como você vai provar isso? Você também tem direito a férias mais um terço. Se você tem mais de um ano na empresa, já ganhou o direito de tirar férias. E se essas férias você ainda não tirou os 30 dias, a empresa vai ter que pagar isso pra você agora, na rescisão do contrato. Se você quiser saber mais sobre o direito de férias, tem esse vídeo aqui. Link na descrição e você assiste depois. E você ainda tem direito às férias proporcionais mais um terço. Essas são aquelas que não completaram 12 meses de trabalho ainda. Ah, e sabe esse um terço que eu tô falando? É um abono constitucional. Você vai aprender a calcular ele depois. Tem o décimo terceiro proporcional desse ano. A empresa paga isso todo final de ano. Mas quando tem rescisão, tem que pagar isso junto. Mas e o salário do meu último mês de serviço? Isso se chama saldo de salário. Isso é o básico da rescisão. Mas podem ter outros direitos no seu caso, como eu já falei antes. Por exemplo, adicional de periculosidade ou insalubridade, comissões, bônus e PDV. A multa de 40% do fundo de garantia você não tem direito. Não pode sacar o fundo de garantia e nem pedir o seguro-desemprego. Tá doendo perder esse monte de direitos? Então, se você ainda está decidindo se vai pedir demissão, não se esquece de assistir aquele vídeo que eu falei aqui mais cedo. Pra ver se o seu caso realmente é de pedido de demissão ou de rescisão indireta. Vai aqui embaixo na descrição que o link tá lá. E o prazo que a empresa tem pra pagar? Antes, isso dependia do tipo de aviso prévio. Só que depois da reforma da CLT, tudo ficou igual. É um prazo de 10 dias corridos. Mas isso não é um prazo só pra pagar a rescisão. Nesse mesmo prazo, a empresa também precisa entregar o termo de rescisão do contrato de trabalho, o TRCT. E se não fizer tudo isso nesse prazo, a empresa tem que pagar uma multa, que é no valor do seu salário. Não adianta nada a empresa depositar o valor antes e demorar mais do que os 10 dias pra entregar os documentos pra você. Ah, e quando você for pegar e assinar o termo de rescisão, coloque a data do dia. Tem empresa que já deixa a data escrita nele dentro do prazo pra depois você não ter como provar que entregaram fora do prazo. Agora que você já sabe quais são os seus direitos, tá preparado pra aprender a calcular cada um deles? Então vamos lá. Vamos ver o passo a passo no TRCT. Tem a identificação do empregador, que foi a empresa que contratou você. Confira se são as mesmas informações que estão na sua carteira de trabalho. E uma coisa que a maioria das pessoas não percebe é o campo 9, que é o tomador dos serviços ou da obra. É quando você é contratado por uma empresa pra trabalhar em outra. Por exemplo, você é porteiro e foi contratado pra trabalhar num prédio comercial. Nesse campo, a empresa tem que colocar o CNPJ desse prédio que você trabalhou. Depois tem a identificação do trabalhador. Aqui tem que estar todos os seus dados corretos. Confira. Na parte dos dados do contrato de trabalho, você precisa prestar muita atenção. O campo 21 precisa constar o tipo de contrato. Ou seja, se é por prazo indeterminado, que é o mais comum, de experiência ou intermitente, por exemplo. No campo 22 abaixo, é a causa do afastamento. É aqui que aparece que você pediu demissão. O campo 23 é a remuneração do mês anterior, que não tem nada a ver com a base de cálculo das verbas que vão ser calculadas aqui. Confira a data de admissão, se é a mesma que está anotada na sua carteira de trabalho. E atenção, algumas empresas dizem que só registram depois do período de experiência. E isso é ilegal. Essa data de admissão aqui e na sua carteira de trabalho tem que ser igual ao primeiro dia de trabalho. O aviso prévio é colocado no campo 25. Nele deve aparecer a data que você pediu demissão. Aqui, outro cuidado. Eu já vi casos em que empresas colocam essa data 30 dias antes pra dizer que o empregado cumpriu o aviso prévio trabalhado. Só que isso é fraude e faz você não receber o aviso prévio. É no campo 26 que aparece a data do último dia trabalhado, na data do afastamento. Se for aviso prévio indenizado, é a mesma data do campo anterior. Mas se for aviso prévio trabalhado, conta os 30 dias. Os campos 28 e 29 só constam se você foi condenado ou fez acordo em um processo pra pagar pensão alimentícia e se essa pensão desconta das verbas recisórias. Depois, é só ir direto pra discriminação das verbas. Alguns campos podem aparecer em branco, porque esse é um documento padrão do governo. E essas verbas desses campos que estão em brancos, provavelmente você nunca recebeu no seu contrato. Por exemplo, se você não é garçom e nunca recebeu gorjetas, mesmo aparecendo isso no seu termo de rescisão, esse campo vai estar zerado. Mas se você recebia adicional de periculosidade de comissões, por exemplo, e um desses campos está zerado, é um alerta e você precisa saber o motivo. Então, você só precisa se preocupar com aqueles campos comuns. E se achar que tem alguma coisa errada, procure o seu advogado trabalhista de confiança. Continuando, saldo de salário, campo 50. São os dias trabalhados no último mês. E conta aquele que você pediu demissão, mesmo que você não tenha trabalhado nesse dia e já tenha ido embora pra casa. Vamos supor que seu salário é de R$ 1.500,00 e você trabalhou até o dia 10. Divida por 30 e multiplique pelos 10 dias. Dá R$ 500,00. Décimo terceiro salário proporcional, campo 63. Você pega a sua remuneração, que é a média dos últimos 12 meses, divide por 12 e multiplica pelos meses trabalhados nesse ano. Mas só vale contar o mês se você trabalhou pelo menos por 15 dias. Se trabalhou menos, não conta esse mês. Férias vencidas, campo 66. É a soma de tudo que você ganhou nesses últimos 12 meses do período aquisitivo dessas férias. Divide por 12 e vai ter o valor, porque já completaram os 12 meses de trabalho. Mas só recebe se você não tirou esses 30 dias de férias antes. Férias proporcionais, campo 65. É a mesma conta do décimo terceiro proporcional. Só que a conta leva em consideração o dia que você foi contratado. Vamos supor que você foi contratado no dia 20 do 3. Completa 12 meses para você ter direito a férias no dia 19 do 3 do ano seguinte. No dia 6 do 2, por exemplo, contam 10 meses, que é de 20 do 3 a 19 do 1. E depois veja se do dia 20 do 1 até 6 do 2, deu mais do que 15 dias. Deu mais de 15 dias, conta mais o mês. Não deu 15 dias, não conta o mês. 1 terço de férias, campo 68. Normalmente, ele não vem separado para cada férias. Vem no mesmo campo a soma de tudo. Então aqui é simples. Você pega as férias vencidas e as férias proporcionais, soma tudo e divide por 3. Aviso prévio, campo 69. Aqui é só você usar aquela média de remuneração de 1.500 reais, por exemplo. Só isso. Você também precisa receber as férias e o décimo terceiro pelo período do aviso prévio. E para achar isso, você pega aquele valor da remuneração que nós usamos de exemplo 1.500 reais e divide por 12. É igual para férias e décimo terceiro. Mas não é só receber, tem também os descontos. Vale transporte e vale refeição, você recebe no começo do mês, não é? Você precisa saber quantos dias de trabalho iam ter nesse mês, já descontando os descansos semanais e os feriados. Vamos imaginar que eram 20 dias. Se você só trabalhou por 10 dias, a empresa tem direito de descontar de você esses outros 10 dias sobre o que pagou a mais de vale transporte e vale refeição. Pegue o valor total que recebeu de cada, divida por 20 e multiplique por 10. Esse vai ser o valor descontado. Mas no vale transporte, a empresa ainda pode descontar 6% do seu salário. E se você não trabalhou todos os dias no mês, é só você pegar o saldo de salário e multiplicar por 0,06, que são os 6%. E INSS, que é a Previdência Social, só desconta das verbas salariais, nunca das indenizadas. Por exemplo, férias vencidas são indenizadas porque você não conseguiu tirar os 30 dias. Então isso não entra na soma para calcular o desconto do INSS. Tem uma tabela com o percentual de desconto de acordo com o valor recebido, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Mas preste atenção que ela é do ano de 2022. E pode ter desconto de imposto de renda, que segue a mesma regra do INSS, para as verbas salariais. Só que dessa vez, você também já desconta o que pagou de INSS. Tem uma tabelinha aqui para vocês, com esses percentuais, de acordo com os valores que você recebe. Novamente, o mesmo cuidado. Isso é para 2022. Agora, é só pegar o valor que você tem a receber e diminuir esses descontos. Vai dar o valor líquido que a empresa tem que lhe pagar. Consegui lhe ajudar? Mereça o seu like e a sua inscrição no canal? Então obrigado e nos vemos em algum desses outros vídeos aqui. Tchau!